Constituição Angolana longe de ser respeitada A Constituição Angolana completa 13 anos, mas ainda está longe de ser respeitada e o governo é queimado e extrapola a lei magna. É o que defende os especialistas angolanos que defende uma revisão constitucional. A Constituição Angolana completa destomigos 5 de fevereiro, 13 anos. Quando foi promulgada em 2010, lembrando o jurista Aires Matheus, a lei magna privilegiou os direitos, liberdade e garantias fundamentais dos angolanos e um novo panorama político, o presidencialismo. Mas 13 anos depois de juristas, o Estado ainda peca na sua efetivação. Às vezes ao tentar reprimir um ato ilegal, o Estado começa também outro ato ilegal à falta e talvez de rigor pedagógico que eu acho que deviam implementar de forma efetiva. Aqui no nosso país estamos a legislar, mas estamos a levar menos essa informação legislativa, o que acaba por criar essas inculturas e muitas das vezes, por mais que nós queiramos reivindicar, não sabemos os parâmetros legais exigidos para que nós possamos definir o nosso direito dentro da legalidade, explica o jurista. Constituição longe de ser respeitada. O sociólogo e padre Velasco, na paz, Cassi Indula, diz mesmo que os angolanos continuam estranhos no seu próprio país, 13 anos depois. A Constituição da República de Angola estará longe de ser respeitada quando, por exemplo, o acesso à justiça, educação e saúde forem inseritivas e garantidas apenas aos economicamente capazes, como é o caso angolano. E 13 anos depois, sublinha o reverendo Ana Paz, a Constituição continua a sofrer constantes golpes, como são os casos de impedimento ao exercício de liberdade de expressão e manifestação, muitas vezes reprimidas pelas forças de segurança. O religioso lembra que a repressão exercida pelas forças do governo, muitas vezes levado ao extremo, acaba criando detenções arbitrárias contra quem ousa exigir do Estado garantia do seu direito e, em outros casos, acabam mesmo ceifando vidas humanas. Manifestantes de Angola são muitas vezes reprimidas pela força de segurança. O favorecimento dos mais ricos é um dos principais problemas, segundo o sacerdote da diocese de Menongue. Enquanto o filho do pobre apodrecer da prisão por roubar uma galinha e continuarem solto e impunes os oligarcas que dilapidaram o erário público investido fora do país nos chamados paraísos fiscais, teremos, pois, a certeza que a Constituição favorece uma elite, afirma. Revisão constitucional. Para o jurista Ayres Matheus, a mais recente revisão constitucional, por iniciativa do presidente João Lourenço, em 2022, não respondeu à necessidade e preocupação dos algolanos. O que nós devemos fazer é exigir cada vez mais do Estado e o Estado em contrapartida exigir dos cidadãos para que possamos caminhar junto e, acima de tudo, caso haja uma proposta de revisão constitucional, então podemos também pensar, quem sabe, num novo regime político, porque nós temos um regime presidencialista quase que atípico. O presidente da República podemos lhe considerar deputado-presidente, porque é o primeiro deputado do partido político que vai concorrer. Eu acho que poderia classificar, clarificar essa situação. Talvez se tivermos um sistema presidencialista, que haja uma eleição para a direita do presidente da República e uma eleição para os deputados da Assembleia Nacional, isso também será um ganho, sugere. Para o padre Velasco, a Anapaz Cazindula, o fato de o presidente da República de Angola ser igualmente chefe de Estado e de governo promove o regime autocrático. Por isso, defende também uma revisão da Constituição de modo a desatrelar o poder legislativo e judicial do Executivo. Paro propriadamente da questão de redução de alguns poderes ao presidente da República, porque se faz excessiva e dá a impressão de que Angola, mais do que ser um Estado democrático de direito, parece ser um Estado autocrático, onde só um é que decide por todos, conclui o padre. Obrigado.